Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 ações do setor bancário pra você investir hoje. Setor perene, setor que paga bons dividendos, setor que todo mundo, na minha opinião, tem que ter na carteira. Renazinho, bancário é um setor que tem que ter na carteira ou não? Setor que todo mundo usa. É proteção, é aquela ação que fica na carteira ali segurando. Gente, quem não tem banco é louco, na minha opinião. Quem não tem banco na carteira é louco. E a gente trouxe aqui top 3 ações pra você investir. Vamos falar um pouquinho? Em vez de você ficar criatura dando dinheiro pro banco, pagando só pro banco juros, aproveita pra você ganhar dinheiro. Pra você ganhar parte do lucro desses bancos no seu bônus. E se eles pudessem te enriquecer ao longo dos anos? Você pode ficar rico investindo em banco. É verdade. Escolhi aqui 3 ações que é pra casar. Casar, aquela ação que você fala, essa aqui é boa, eu vou investir com tranquilidade por muitos anos. Vamos lá, pessoal. Primeiro banco, gosto, tenho carteira. É um banco que pra mim tá barato, que é o Banco ABC. Pessoal, banco múltiplo, faz diversas operações. Olha lá, vamos falar um pouquinho do Banco ABC. É um banco múltiplo, ou seja, faz diversas operações de outras instituições financeiras e oferece vários tipos de serviços, tanto pra pessoa física, quanto pra empresas de média, grande e forte. O foco é oferecer produtos e serviços para o crescimento de empresas, mas está habilitado a operar 5 carteiras. Comercial, investimentos, financeira, crédito imobiliário e câmbio. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui do Banco ABC. Olha a cotação, R$23,07. Variou pra cima nos últimos 12 meses, 44,06%. PL excelente, demoraria aproximadamente 6 anos e 75 pra você ter o seu dinheiro de volta no bolso, investindo no Banco ABC. Olha lá o que eu falei, tá barato. PVP abaixo de 1. Tá ali 0,93, 7% de desconto. E entregou dividendo, ai que maravilha, dividendo de 6,84% no bolso nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores. Olha lá, margem líquida acima de 10, 14,88%. A gente vê aqui crescimento de receita nos últimos 5 anos, 15,41%, muito me interessa, o banco ter dinheiro, receita crescente. O ROI da empresa acima de 10, 13,79%, que ele de fato devolve, né? Os acionistas investem, querem dinheiro também. Acima de 10% o retorno. Se você vê aqui o checklist, tá aí. Ferramenta do investidor 10, do investidor buy and hold. Olha o que a gente vê, nota 9 de 10. Excelente nota pro Banco ABC. E a gente vê o histórico de dividendos, ai nos últimos 5 anos, 5,53% médio e o atual 6,84%. A gente vê aqui, nos últimos 5 anos, o lucro sobe e a gente vê aqui também o dividend yield ali, constante, entrega, bonitinho, nos últimos 5 anos. Volta pra mim. Agora vamos falar o segundo banco. É um banco que é grande, é um gigante do setor. É o Banco do Brasil. Pessoal, tem dedo do Estado? Tem. Pra mim interfere? Eu vendi agora com a mudança de governo? Não. Porque eu acho esse banco um banco consolidado. Aliás, que vem apresentando excelentes resultados. Então, pessoal, tem mais de 870 mil acionistas. É um banco gigantesco. E a gente vê recentemente, desdobrou as ações, né? Teve muita gente que falou disso, visando, entre outras coisas, aumentar a base. Porque quando você desdobra a ação, Carol, mas eu perdi minhas ações. Não, criatura, desdobrou pra outras pessoas também comprarem. O banco não é bobo, tá certo? E passaram a ser negociadas com um valor mais acessível, sem dúvida. Vamos dar uma olhada nos indicadores do Banco do Brasil. Olha lá, cotação hoje R$27,55. Variando pra cima, 39,32%. PL excelente, em 4,93%. PVP mostrando um desconto por esse indicador em 0,93%. Dividendio de 8,39% entregue aí nos últimos 12 anos. Olha lá, Renan, olha isso aqui redondão da cotação do Banco do Brasil. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$1.551. E a gente vê aqui os indicadores, olha lá, margem líquida acima de 10%, 12,05%. A gente vê o ROI da empresa em 18,91%, acima de 10%. A gente vê o crescimento de receita, 15,62%. E a dívida desse banco equilibrada, olha lá, tem caixa. Liquidez corrente acima de 1%. Ou seja, tem caixa para honrar as dívidas de curto prazo, que é importante em uma empresa. Está em 2,26. Nota 9. Aqui, o checklist do investidor Buy and Hold. Excelente, vai bonitinha aqui a nota do Banco do Brasil. E olha lá, a gente vê aqui, dividendio de médio em 5 anos, 7,32%. E o atual, 8,39%. A gente vê aqui um gráfico também, olha lá, né? O lucro líquido vem subindo. E o dividend yield aqui, ele cai em 2020 com a pandemia, mas já vai voltando ao normal. Nos últimos 12 meses, volta pra cá. O Banco Estatal, como é o Banco do Brasil, sempre vem com desconto ali no PVP. Porque, ah, está mais barato do que tem vindo do Estado. Muito investidor, olha isso. Agora, eu gosto do Banco do Brasil. Aliás, é uma das maiores posições da minha carteira. Quando veio o novo presidente com a turma, né? Todo mundo perguntou, você vai vender ou não vai? Eu não quis vender o Banco do Brasil, tá certo? Eu teve dedo ali, a gente sabe. Mas eu não vendi. E eu quero saber o seguinte. Você aí, investe no Banco do Brasil? O que você acha? Comenta aqui embaixo comigo. Você investe no Banco do Brasil? Quero saber a sua resposta. E o terceiro banco que nós vamos falar aqui, é óbvio que é o gigante Itaú. Mas, eu invisto no Itaú através da Itaúsa. Porque a Itaúsa é um guarda-chuva, é uma holding, e que controla uma boa parte, a maioria aí, do Banco Itaú. Então, entre aspas, eu estou ali investindo no Banco Itaú. Tá certo? É o maior banco, a gente sabe, ali, privado da América Latina. E aí, a gente sabe que a Itaúsa, como eu falei, é um guarda-chuva, é uma holding que investe em outros setores. Então, ela tem lá, investe em calçado, ela investe na CC Rodovias, ela investe em saneamento básico, ela investe em gás, né? Ela investe em saneamento, ou seja, é uma empresa, aquisições da Itaúsa. Então, ela está fazendo aquisições, investiu. E agora, provavelmente, que o pessoal pergunta, né? A Itaúsa vai pagar dividendos, de novo, na minha opinião? Porque, ah, está pingando, vou vender. Vende pra mim. Pronto, Renan. Mais fácil. Vende pra mim. Porque é óbvio que a Itaúsa é uma baita empresa, é óbvio que ela vai continuar, é óbvio que ela é sólida. E é óbvio que daqui a pouco ela vai pagar dividendos. Ela está ali com o dinheiro dela, fazendo investimento. Eu gosto da Itaúsa. Foi a primeira ação da minha carteira. Vamos dar uma olhada nos indicadores da Itaúsa? Olha lá, na data de hoje, a cotação R$9,69. A gente vê aqui, variando pra cima nos últimos 12 meses, 26,97%. PL em 7,43, excelente PL. PVP 1,21, está excelente esse PVP. Dívida em dívida entregue, 9,06% nos últimos 12 meses. Olha lá, com os indicadores. A margem líquida, 182%, aproximadamente, excelente margem líquida. A empresa, redondinha em dívida, olha o ROI, acima de 10%, dá retorno para os acionistas, 16,23%. Olha a liquidez corrente, o dinheiro que a empresa tem pra honrar as dívidas de curto prazo, acima de 1, em 2,64. E a nota aqui da Itaúsa, 8 de 10. Passa tranquilamente, pra mim é uma baita empresa. Dá uma olhada aqui nos dividendos, olha aí na tela, menino que aí põe pra nós. Dividendio de atual, 9,06% e o médio, nos 5 anos, 6,72%. O atual já vem subindo. Olha lá, Itaúsa já respondendo aqui, ó. Vendeu uma parte da XP, bem vendida lá. E tá botando, vai botar no bolso aí dos acionistas. E aqui a gente vê, nesse outro gráfico, o dividendio de mantendo constante. O lucro líquido também sobe constante. Quer dizer, uma baita empresa. Volta pra cá, pessoal. Esses três bancos, eu adoro, tenho carteira, não é recomendação de compra. Eu trago aqui um estudo pra você. Tá certo? Carteira individual. Mas eu penso no longo prazo. Eu não sou investidora de ficar rodando carteira. Eu tenho estratégia e esses bancos eu pretendo casar com eles. Se tem alguém que eu amo, são. É a bolsa de valores. Eu tô namorando, viu, Renan? A bolsa de valores. Se você tá sabendo. Isso aí não é namorado, é um casamento. É um casamento. É um casamento de certeza que vai dar certo. Um beijo pra você. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Até o próximo.